Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e você está no canal Momento de Oração. Seja muito bem-vindo e vamos hoje agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui. Temos que nos lembrar sempre que a vida é uma dádiva de Deus e celebrarmos cada momento vivido agradecendo ao nosso Pai pelo privilégio que é podermos acordar uma nova manhã. Então vem comigo para entregarmos essa semana que começa nas mãos de Deus, para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de toda a obra do mal. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe com todos os seus contatos, para nos ajudar a divulgar para mais pessoas a palavra de Deus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, a bênção que você está mais precisando hoje, que nós vamos orar por você. E repita e profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, me conceda a tua sabedoria e conhecimento e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Entregue todos os seus planos para Deus e confia. Hoje é domingo, dia 7 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer de todo o nosso coração por nos ser sustentado até hoje com a tua misericórdia e com o teu imenso amor. Que o Senhor abra todas as portas do céu e derrume as tuas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos, Pai, pelos caminhos do bem, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da tua criação e o poder do teu amor. Faça-nos, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a verdade das tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto, de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Concede-nos, Senhor, a tua luz para afastar todas as trevas que nos afastam de ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão fechadas e libera, meu Pai, os caminhos que estão travados. Afasta-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa cada passo e cada decisão que tomamos. Cubra-nos com a tua mão protetora e nos permita saúde e disposição para buscarmos todos os dias a tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados e a tua ajuda para não cairmos nas tentações. Traga tua paz, Senhor, para nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, Senhor, e coloca o teu bálsamo sobre as nossas feridas. Cura as nossas doenças, meu Pai, e afasta tudo que não pertence a ti. Reconstrói a nossa vida, Senhor, restaura o nosso lar, recupera os casamentos destruídos. Traz de volta tudo que foi arrancado pelo inimigo e restitui tudo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e abastece os nossos celeiros. Derrama a tua fartura em nossa mesa. Transborda de prosperidade a nossa casa e enche com a tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde esaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Provérbios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, e diz assim. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos pela tua sabedoria, porque sabemos que o Senhor é o princípio de todas as coisas e que tudo provém de ti. Pois o Senhor é quem nos dá sabedoria e da tua boca procedem todo conhecimento e verdade. Quando buscarmos as tuas leis, a tua sabedoria entrará no nosso coração e esse conhecimento será agradável para a nossa alma. Por isso, amplia, Senhor, a nossa visão e nos faz enxergar com os olhos da fé e nos mostra do que o Senhor é capaz. Revela, Senhor, os teus propósitos para nós e nos ensina a buscar somente a ti. Ajuda-nos a confiar no teu poder sobrenatural e em todos os milagres que pode realizar em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar essa semana com as forças renovadas pelo teu poder. Realize então, meu Deus, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Coloca a tua unção sobre cada pessoa que orou comigo e faz o teu milagre. Transborda o teu cálice de amor sobre nós e nos enche de coragem e disposição para enfrentarmos com fé todas as batalhas que estão por vir. Guia-nos, Senhor, e ilumina os nossos passos, abençoa as nossas escolhas e fortalece os nossos caminhos. Permaneça conosco, Pai querido, em todos os momentos difíceis da nossa jornada. e nos conceda paciência para aguardarmos o teu agir nas nossas vidas. Proteja-nos de tudo que não pertence a ti, Senhor, e nos afasta de toda a obra do maligno que tenta sobre nós. Reconhecemos, meu Deus, que somos dependentes da tua graça e do teu poder e por isso entregamos tudo em tuas mãos e descansamos em tuas promessas para nós. Que nesta semana o Senhor nos guarde e nos proteja de todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Derrama sobre nós a tua provisão, abra todas as portas de trabalho e de emprego e nos traga a prosperidade e o sucesso de todas as formas. Somos gratos por tudo, Senhor, e por isso nos rendemos ao teu imenso amor por nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.